muito boa noite, sejam todos bem-vindos ao nosso programa Panorama ao vivo desta terça feira, meus amores, já estamos aqui com o programa recheado de atrações pra vocês, muita coisa bacana e vocês não perdem por esperar, né meu parceiro? Você tá tão elegante, boa noite. Isso, gostou boa noite. Agora que eu olhei direitinho e falei nossa gente, isso tá demais. Acho que o nosso telespectador merece, eu acho. Com certeza. A gente se arrumar, botar melhor look daqui, joia. Já lançou uma propaganda aqui do nada também. Boa noite todo mundo, tá ligado o Panorama nessa terça-feira, que bom. Estamos ao vivo, hein? Falta um minuto pra sete já estamos no ar. Gente, tem hora extra hoje, é isso mesmo aqui no Panorama? Tô sentindo. Não, já virou pra sete horas o relógio, pronto já estamos no horário. Porque a gente tem visita ilustre, meu amor. Sim. Temos uma visita, vocês estão vendo já que a casa hoje tá cheia, né? A gente tá com uma visita ilustre aqui que eu tenho certeza que você já deve ter visto esse rostinho aqui na nossa telinha. Pode mostrar, Ângelo? Você já deve ter visto esse rostinho aqui na nossa emissora, que é a Rogéria Rangel, que é advogada, é empresária, é sócia da Rangel Empréstimos e é garota propaganda também. É muita coisa, hein? Muita coisa. Boa noite. Boa noite. Bem-vinda aqui no Panorama a primeira vez com a gente. Obrigada. Primeira vez. No Panorama a primeira vez. Muito bem. Até demorou pra vir aqui, Júcia. Oi? Puxei a orelha dela fora do ar, porque ela demorou pra vir no Panorama. Demorou, menina. Porque tinha aquele outro programa de entrevista que tinha que ela vinha muito. É mesmo? Vinha direto, né? Pode falar que ele é gente boa, nosso amigo Alfredo Jim, né? Beijo pra ele, inclusive. Agora no Panorama a primeira vez, hein? Primeira vez. Mas, meu filho, antes tarde do que nunca. Não tem esse de tarde. Verdade. Me fala aqui, ô Rogéria, você, garota propaganda, muita gente já te conhece, já te vê aí na telinha, e você trabalha com a Rangel, é advogada, como eu falei, faz mil e uma coisas ao mesmo tempo. Como é que dá conta? E ainda pedala, que eu tô sabendo. Sim, pedala, corre. Olha, a gente começou aí do ramo no empréstimo. Antigamente, a gente atendia aí no setor de cobranças, né? Atendia em Guarapari, o Estado. Quando surgiu o crédito consignado, a gente teve a oportunidade de entrar no mercado através do crédito consignado. A Rangel Josi é pioneira aqui em Guarapari, no Estado. Somos uma família tradicional, da família Rangel. E a nossa empresa de crédito consignado hoje tem aproximadamente 20 anos. Gente, olha só, são 20 anos dessa empresa familiar aqui em Guarapari, e que às vezes a gente ouve, né, vê a propaganda aqui na TV, ouve falar e tal, mas não sabe que já tem tanto tempo. Ou seja, já é uma empresa consolidada. Sim, graças a Deus, e temos aproximadamente 90 funcionários. Caramba, isso tudo? Sim, hoje nós temos seis lojas no Estado. Ou seja, emprega muitas famílias também, né? Sim, com certeza. E me conta um pouquinho como é que é o funcionamento da Rangel, né? Como é que é o trabalho de vocês ali? Olha, a gente atende o crédito consignado, né? Atendemos aposentados e pensionistas do INSS. Estamos com uma super novidade aí, que é o servidor ativo da Prefeitura de Guarapari, governos, tá? A Prefeitura de Anchieta também a gente consegue atender. Então, hoje a Rangel já não atende somente aposentado e pensionista do INSS. Nós temos modalidade de crédito para atender pessoas a partir de 18 anos de idade. Ou seja, precisou, já pode ir lá. Isso aí. Agora me fala um pouquinho assim, porque vocês são pioneiros aqui, né? Como você disse, assim que surgiu o empréstimo consignado, vocês já chegaram aderindo também a essa forma de crédito aqui na nossa cidade. E a adesão das pessoas, como é que é? A adesão é muito positiva, tá? A empresa é uma empresa séria. Eu sou advogada e represento jurídico também da empresa, tá? O nosso modelo de contrato com a pandemia, né? Os bancos, eles se desenvolveram bastante. Então, o nosso modelo de contrato hoje é totalmente digital, super seguro. A pessoa simula e contrata da onde estiver. É enviado um link para a pessoa, a assinatura do contrato e a biometria facial do cliente. Então, a gente faz uma situação para que seja seguro, tanto para o cliente, quanto para a gente também, né? Porque nós somos correspondentes bancários de diversos bancos, os principais bancos, né? Que atendem o consignado e a gente precisa ter total segurança, porque somos responsáveis por cada operação. E é interessante você citar essa questão da segurança, porque muitas pessoas têm medo realmente, né? De ir lá, de pegar um empréstimo, ficam pensando como é que vai conseguir pagar, como é que vai dar conta. E você está aí para mostrar segurança mesmo para as pessoas. A gente até orienta os clientes a não estarem passando seus documentos para qualquer pessoa. Viu o WhatsApp, porque os modelos são digitais agora, né? Então, do mesmo jeito que facilitou para o lado positivo, infelizmente veio a situação aí de fraudes. Então, a gente sempre orienta todos os clientes, quer contrair um empréstimo consignado, vá a uma empresa que você conhece, que você sabe, né? E é seguro para não correr risco. Agora, você citou também essa questão de a partir de 18 anos já pode ter acesso aí ao empréstimo consignado. A gente fica achando que é só para aposentado, que é só para pensionista, você citou as prefeituras aí também. Então, qualquer trabalhador pode ter acesso? Como é que funciona? Isso aí, Josi. A pessoa é assalariado, tá? A gente consegue fazer uma operação super bacana, que é a antecipação do saque aniversário FGTS. Não consulta a SPC nem Serasa, não compromete a renda mensal do cliente, é descontado diretamente do FGTS. E a pessoa também simula e contrata de onde estiver, sem precisar sair do serviço. E essa operação, Josi, vale para quem é assalariado, está com carteira assinada, também para contas inativas. São pessoas que pediram para sair da empresa, não conseguiram sacar o FGTS, o FGTS está lá parado, consegue fazer essa operação. Ou seja, uma pessoa que trabalhou, vamos supor que Emerson está aqui há 10 anos. Aí foi mandado embora. Saiu. Mandou embora porque ele foi trabalhar em outro lugar, não resgatou lá o FGTS. Ele pode fazer então um empréstimo resgatando aquele FGTS que está preso. Isso aí, se ele saiu da empresa, não sacou o FGTS, ficou lá parado, ele pediu para sair, ele consegue fazer. E o mais interessante, quem já fez essa modalidade de crédito, que é antecipação no saco aniversário do FGTS, se estiver precisando, pode refazer a operação. Como é que funciona isso, gente? Pode refazer ainda? Isso aí, se tiver saldo no FGTS, pode solicitar o seu limite e fazer a antecipação novamente. Olha só, gente, uma coisa que eu não sabia aqui também, né? Agora, é muito interessante a gente ver que você está sempre aqui na TV fazendo os anúncios da Rangel, conversando com o pessoal e eu acredito que essa sua vinda para a televisão tem aproximado mais, não sei, penso eu, né? A empresa Rangel dos clientes. Você sente isso também? De hoje, sim, as pessoas me reconhecem nas lojas, na rua e foi super bacana, tá? Porque isso aí aconteceu lá na pandemia, em 2020, o nosso público-alvo seria o aposentado, pensou nisso que, por sinal, a gente não poderia estar próximo a eles, né? Por segurança de todos. E aí, um certo dia, na minha casa, eu falei assim, o que nós vamos fazer para vender? E aí, tive a intenção, tive a ideia de começar a fazer uns áudios para botar na rádio, que eu teria que chegar até o cliente de alguma forma, né? Sim. E aí, fizemos os áudios, depois conseguimos fazer os vídeos e fomos aí fazendo vídeo hoje. Hoje, a gente faz também todos os vídeos da rede social. Ano passado, eu conheci, já conheci, mas tive mais amizade com um digital influência aqui de Guarapari, que é o Marcos, conhecido como o Senhor Fantástico. Hoje, a gente faz aí a nossa dupla dinâmica das dancinhas, principalmente nas sextas-feiras, né? Ah, tem até um vídeo passando ali, ó. Isso aí, com as músicas que estão em alta. E aí, a gente faz esse programa todo aí nas redes sociais e TVs para a Rangel. Pois é, e é legal porque você acaba diversificando ali o público também, né? Você pega um público aqui, pega o outro ali e você acaba trazendo, né? Crescendo com a Rangel com isso. Isso aí, todos os nossos vídeos a gente faz ou dentro das lojas, ou a gente procura aí como está no vídeo, pontos turísticos da nossa cidade linda, né? Para estar fazendo propaganda e também estar mostrando aí os pontos turísticos de Guarapari. E quem pensa nos roteiros que você faz com o Senhor Fantástico? Eu e ele. Você dá ideia também junto? E o Rafael, que é o nosso responsável de marketing da empresa, trabalha conosco há muitos anos. Ah, porque estão acompanhando alguns vídeos, eu já vi, inclusive. Olha lá, tem vídeo de dancinha também. Então, vocês criam todo mundo junto, vai criando. Todo mundo, é toda uma equipe. Entra todo mundo em balo, né? Todo mundo. E agora, olha só, a Rangel não tem só em Guarapari, né? Tem em outros municípios também. Nós temos em Marataízes, Piuma, Cachoeiro, tá? Temos também um call center hoje, Josi, que atende o Brasil inteiro, tá? Pelos nossos meios digitais. Inclusive, clientes fora do Brasil, a gente também consegue atender. Olha só. Tudo pelos meios digitais, como eu falei no início, né? Tudo digital e 100% seguro. Que legal. Então, uma pessoa, porque a gente, você falou dos aposentados, né? A gente tem aqui na nossa cidade, muitos aposentados que são de outros estados e que vêm morar aqui. Eles conseguem fazer empréstimo aqui com vocês também? Conseguem fazer sim. E falando em aposentado, tá, Josi? Os aposentados e pensionistas do INSS, eles tiveram aumento, tá? De salário há pouco tempo, neste mês mesmo. A gente também teve a queda de juros do crédito consignado. Então, os aposentados estão com mais crédito liberado, juros estão menores. Então, a linha aí de crédito aumentou e facilitou bastante aí para os nossos aposentados e pensionistas do INSS. Muito bem. Vamos falar então para o pessoal que ainda não sabe como procurar, não sabe aonde ir. Como é que faz para ter esse contato com a Rangel? Olha, temos nossos meios digitais, né? Pode estar nos acionando aí através do WhatsApp. Atendemos no telefone 27 999 801 5251. Ou pode também estar indo em uma de nossas lojas, tanto aqui em Guarapari, quanto fora de Guarapari, que vai ser um prazer atender todos os nossos clientes. Muito bem. Vou agradecer aqui a presença da Rogéria Rangel, falando um pouquinho, né, sobre essa tradição da Rangel, gente, que 20 anos aqui na nossa cidade, né, é uma empresa familiar já muito tradicional, muito conceituada já aqui no nosso município. E às vezes você aí de casa nem sabe, né, que tem esse tempo todo, porque as coisas estão passando tão rápido, né, Rogéria? Isso aí. Que a gente nem imagina que já é uma empresa tão consolidada. Graças a Deus. Graças a Deus. Isso aí. Agradecer a sua presença com a gente aqui. E dizer o seguinte, se você não conseguiu pegar os contatos que a gente colocou aqui, que ela falou aqui, não tem problema, porque daqui a pouquinho ela vai aparecer de novo no intervalo do jornal. É verdade. Tem a campanha nova. Inclusive, a campanha nova até rodou agora, hein, a pouco tinha as imagens aí, que daqui a pouco também vai rodar nos intervalos aqui da nossa programação. Convidar também a todos a seguirem nosso Instagram, né, Josi? Isso. Onde vai estar ali diariamente fazendo todos os nossos propagandos, nossos vídeos, nossas novidades. Tá aí então, Natalinha, pra vocês. Ó, obrigada mais uma vez, parabéns pelo trabalho. Obrigada. E você tá cada vez melhor no vídeo, hein? Eu que me cuide. Isso que eu ia falar, tá conservado, meu Deus. Eu que lute, hein, Rogéria? Tá com a mesma carinha de amor. Obrigada. Tá bem, tá bem, Rogéria. Muito bem, ó, vou ter que ir pro intervalo agora, meus amores, mas não saiam daí não, porque, ó, já já tá de volta com muito mais. Estamos de volta ao vivo nesta terça-feira com o nosso programa Panorama e tem participações pelo nosso WhatsApp. Você pode interagir com a gente no 997-819-967. Por exemplo, boa noite, aqui é o Delmar Veloso, do bairro Camorugi. Sempre manda mensagem aqui pra gente, ele falou que não perde nenhum programa, falou que a gente tá lindo e perguntou pra Josi se ela está de rubro negro hoje, se é homenagem ao Mengão. E aí, Josi? Mas, gente, a pessoa não pode usar um vermelho e preto que tem que ser do Flamengo, não pode usar um verde e amarelo que tem que ser de um partido, não pode usar um preto com branco que tem que ser do Vasco, sim, é do Vasco, mentira. Então não é homenagem. Não estou de Flamengo, não, tá? Mas se você for flamenguista e se sentir homenageado, tudo bem, tá valendo. A interpretação é de cada um, então. É tipo isso, tá bom? Interprete da forma que você quiser. Pediu só pra completar aqui, pediu um beijo pra esposa Sandra, filho Lucas, e pra Tiago, da consultora Ideali, falou que mora lá no bairro Lameirão. Um beijo pra você. Um beijo pra essa galera toda, obrigada pelo carinho junto com a gente aqui, viu? Ó, tem mais gente mandando mensagem aqui, boa noite. Se puder, manda um alô aí pra turma do Frescobol Sem Frescura aqui da Praia das Castanheiras. Beijo, Frescobol Sem Frescura. Gente, eu amei esse nome, Frescobol Sem Frescura. Achei muito legal, gostei mesmo. Acho que a gente pode ir lá fazer uma matéria com eles. Pelo que eu tô vendo aqui na foto, é aquele pessoal que eu já fiz matéria lá no Frescobol, na Praia das Castanheiras. Ah, tem um nome agora, sim? Na época que eu fui não tinha nome, mas eu tô reconhecendo os rostinhos aqui, eu acho que é a mesma galera mesmo. Muito legal, adorei o nome. E aí, só mais uma aqui, bem bacana, ela sempre manda mensagem pra gente, mas hoje tem um motivo especial pra ler a mensagem dela. A Sirlene falou que hoje é feriado lá, parabéns pra Vila Velha pros seus 488 anos. É verdade, Sirlene. Olha, um beijo grande pra todo o município de Vila Velha, pra todas as pessoas de Vila Velha, que realmente é um município lindo, a gente tem aquele convento da Penha maravilhoso, né? Tem várias praias lindas, então um beijo pra todo mundo de Vila Velha, em especial para a Sirlene e os nossos telespectadores de Vila Velha, que cada vez mais estão chegando e ficando aqui no Panorama junto com a gente. Isso aí, Sirlene, a nossa panorâmica de sempre, feriadão hoje aí, hein, Sirlene? Gostei, hein? E aí, antes de você no Panorama, tem um beijo especial aqui, que você sabe que de vez em quando chega beijo pra gente mandar, chega, chega os recadinhos aqui, às vezes Cecília do Jornal, a Juliana Racanelli manda também, hoje chegou um, diretamente, um recado enviado diretamente do nosso chefe, você acredita que alguém encontrou com o nosso chefão, poderoso chefão, e pediu pra mandar um beijo aqui ao vivo? Sempre que vocês encontraram o chefão, pode pedir pra eu mandar beijo, é sinal que tá dando audiência. Não, é, falou pra ele que gosta do Panorama, que gosta de mim, vou mandar um beijo super especial, então, que pro Bispo Luiz Eugênio, da Igreja Maranata, ele mora lá em Meaípe, e tá assistindo o Panorama todo dia, Bispo Luiz Eugênio, um beijão pra você, viu? Beijo, querido, muito obrigada pelo carinho com a gente aqui no nosso programa, pra você e pra toda a sua família também, tá? Um abração e um beijão. Isso aí, agora tem fotinha, Bispo vai mandar uma foto pra gente também nesse WhatsApp que tá aqui embaixo, Quero ver o senhor, o senhor, deve ser, não sei, você, respeito o senhor. É, o senhor, né? Quero ver o senhor aparecendo na foto aqui também, igual essa galera que vai aparecer agora no Você no Panorama. Ó, pode ser vídeo também, né, não só foto. Pode. Igual, por exemplo, esse primeiro vídeo, é uma homenagem, olha que bacana, da Jéssica pra avó dela, não tem áudio, então eu vou narrando enquanto eu tenho isso, olha lá, ó. A Jéssica tá aí, ela mora em Santa Mônica, no vídeo ela tá com a avó Manoelina, e também aparece junto com a mãe Regina aí, toda no chamego, nos beijinhos. Ah, que legal, é bom ver a família unida assim, né? Acho que vai chegar na outra agora, né, na mãe? Vai chegar, começou dando um chamego na primeira. Ah, era a mãe, agora é a vovó. Agora, olha lá, dando beijo na vovó. Ah, muito bom. Um beijo pra vocês, meus amores, muito legal, né, ver esse carinho aí entre a família. Legal, homenagem feita então, Jéssica, viu, pra mamãe e pra vovó, gostei. Próximo agora, fotinha do Marcos e da Lene. De Santa Mônica, olha que casal legal, lá de Santa Mônica. Gente, que gracinha, um beijo grande pra vocês. Gostei, amei a selfie deles, viu? Sara, agora vai aparecer com a netinha no colo, um beijo pra Sara, pra netinha também. Beijinhos. Michelle, da Praia do Morro com os filhos, ela fez uma montagem ali com os dois filhos dela, um beijo pra sua família. Pra não dar ciúme, foto com um, foto com outro, arrasou. Isso, fez a montagem com a foto dos dois. Agora, olha que bacana, aniversário de 88 anos, a festinha ali da dona Vergolina. Gente, que bacana, eu conheço a dona Vergolina. Conheço, menina. Conheço assim, de vista, né, não tem intimidade não, mas conheço, eu acho que ela é muito conhecida aqui em Guarapari. Um beijo grande pra senhora, meu amor, parabéns, muitas felicidades, que papai do céu abençoe muito, viu? Olha só, 8.8, né, pra qualquer um não, ó, coraçãozinho pra senhora, viu? Que legal, 88 anos, né? Tem mais uma fotinha, a última, é a Sofia de Setiba. Olha que foto legal, ela coladinha na TV, assistindo o panorama com as bonecas dela ali, muito legal. Linda, cheio de telespectador ali com a gente. Sofia, é, a Sofia montou um auditório na casa dela pra assistir o panorama, arrasou, Sofia, beijos. Um beijo grande pra você, meu amor. E olha só, gente, vamos agora conferir o que é destaque no Jornal Guarapari com o nosso quadro Notícias do Dia. E aí, Cecília, boa noite, bem-vinda aqui ao Panorama. E antes que as pessoas perguntem o que aconteceu com a Elô, que voltou ontem e hoje já não está aí. Ela está bem, né? Tá sim, Josi, boa noite pra você, pro Emerson, pra todo mundo que está em casa. Enrico, que é o filho da Elô, continua no forninho, ela só precisou aí realizar uma consulta médica, mas tá tudo bem, tá? Rotina. Rotina, só rotina, tá tudo bem, graças a Deus. Beijo pra Elô. E olha só, no Jornal Guarapari de hoje a gente vai mostrar que uma empresa de aplicativo, de corridas por aplicativo, veio pra Guarapari e decidiu fazer aí a propaganda do seu negócio de uma forma diferente, colocou cartazes em vários postes da cidade. Acontece que essa prática é proibida por uma lei municipal. Eu ia falar, pode isso, produção? Pode não. É proibida por uma lei municipal. E aí eles foram notificados, mas adiantou não, continuaram colando mais cartazes, ao invés de tirar os cartazes dos postes, continuaram colando cartazes e aí foram multados por essa prática. Não pode. Não pode, né gente? Você quer oferecer um serviço pra população, aí comete irregularidade? Não pode. Quer fazer propaganda? Vem aqui pra TV Guarapari que vai dar mais certo. Verdade, mais audiência, né? E aí fica o alerta também pras pessoas que não pode ir poste, ponto de ônibus, nada disso aí pode fazer propaganda e é passível de multa. Então a gente usa esse caso aí pra fazer um alerta pra população. Além disso a gente vai falar também da questão do esporte aqui em Guarapari. A gente tem um grupo aí de jiu-jiteiros que foram disputar um campeonato internacional e voltou todo mundo com medalha aqui pra Guarapari. Olha, que legal. Que orgulho, viu? A gente vê que Guarapari é um celeiro de atletas, né? A gente faz matéria sempre de atletas no esporte. Aqui a gente tem muitos atletas muito bacanas. Eles acabam esbarrando aí numa dificuldade corriqueira, que é a falta de dinheiro aí, de patrocínio pra ir pra alguns campeonatos, mas eles dão sangue, viu? Muito legal. E essa questão do jiu-jitsu é muito tradicional aqui em Guarapari, né? Eu lembro de, sei lá, 15 anos atrás, 18 anos atrás, fazendo matéria já com o Thiago, com o Fernanda, né? Eles super novinhos também e já disputando campeonatos, depois se despontaram o mundo afora aí. Então, o jiu-jitsu é muito tradicional aqui. E você tá entregando a idade de Thiago, porque o Thiago é um desses entrevistados que voltou com medalha hoje, viu? É, que tá entregando a minha também, né? Ó, tudo isso e muito mais, vai ter o exame oftalmológico também, vai ser realizado uma campanha. Então, fica ligado no Jornal Guarapari, que a gente traz todos os detalhes. Tá certo, então, Cecília. Um beijo grande pra você, até daqui a pouquinho no jornal. Ô, Emerson, eu gostei dessa palavra que a Cecília usou. Jiu-jitsu, como é que é mesmo? Sopra aí pra mim, Cecília, no meu ouvido. Fala de novo. Jiu-jiteiros. Jiu-jiteiro. Gente, até difícil de falar, ela só falou aqui pra mim. Jiu-jiteiros. Jiu-jiteiros. Eu nunca tinha escutado, achei legal. Se me perguntasse, eu acharia que seria jiu-jiteiros, né? Não é? Mas é difícil, achei legal. Tá bom. Muito bem, é um trabalho ínguas para quebrar a apresentadora, que Cecília foi muito bem e eu me dei mal. Panorama é cultura, minha filha. Você vê, Francine, delegada, aprendendo que alho tem sementinha dentro. Não é? Panorama é cultura. Pois é. Tá falando de mão na massa pra você que não assistiu, viu? E tem beijos também, além de cultura. Então, vamos mandar beijos. Manda beijo pra minha esposa e a minha sogra aqui de Nossa Senhora da Conceição, Neliane e Benedita. Beijo pra vocês duas. Beijo pra essas duas maravilhosas. Quem pediu foi o Júnior, que pediu esse beijo, tá? Tem mais aqui. Manda beijo pra mim. Boa noite. Vocês são mil. Sou a Edilaine. Beijo, Edilaine. Você que é mil. Beijo, Edilaine. Pessoal, eu acho que a gente é mil porque a gente vai assim, ó. Não consegue falar o nome. Fala a si mesmo. Erra. Vai a si mesmo. Então, tudo certo. O programa é ao vivo, não dá pra editar. Não sei quem foi a ideia de fazer ao vivo. É uma coisa. Porque a gente é espontâneo, meu filho. Aqui não tem aquele negócio de, ah, não, faz tudo certinho. Isso aqui. Aqui é gente como a gente. Eu adoro falar curiosidade de bastidores aqui. Então, fala. Geralmente, quando a gente faz programa gravado, que a gente não tá ao vivo, também, às vezes, dá um vacilo que vai tudo pro ar. A gente não corta. A gente só corta quando o microfone falha, às vezes, assim. Mas também é pouco. Também é raro isso acontecer, né? É raro. Vamos lá. Boa noite. Vocês estão lindos, como sempre. Manda um feliz aniversário pro meu genro, Erlando, e a minha irmã, e minha irmã, Nica. Obrigado. Beijo pra vocês. Beijo pra vocês, meus amores. Parabéns e muitas felicidades. Só mais uma que eu separei aqui também, antes da gente ir pro intervalo. Alguém falando. Deixa eu ver se tem um nome. Tem uma pessoa insistindo muito pra ligar. Não tá na hora de atender o telefone agora. Não diga alô. Mande mensagem. É só mensagem. Tião falou assim. Com certeza, a Josi não está de roubo negro. Ela está de acordo com as cores do panorama e fazendo companhia ao Emerson. Muito bem, querido. Você acertou, sabe tudo. Eu tava de vermelho na sexta-feira, no Mão na Massa, ao vivo, lá no Guará, porque era a cor do panorama. Tô aqui com a cor do panorama, com a cor do coração, com a cor do amor. É, o panorama é todo vermelhinho. Quando a gente bota vermelho, não é flamengo. É panorama. É panorama. É verdade. Agora, o que não é panorama, meu amor? Sabe o que é? O quê? A previsão do tempo. Quero saber o seguinte. Amanhã, chegaremos na metade da semana. Amanhã é quarta-feira já, hein? E aí? Ó, deu uma chuva hoje. Hoje. Boa. O clima é instável. Um friozinho gostoso pra ficar em casa, mas a gente não pode. Foi. O clima tá tão instável que eu saí pra ir pra academia de bicicleta, porque tava sol. Cheguei em casa todo morado, porque já estava chovendo. Pois é. E no intervalo de uma hora. E pra amanhã, a previsão é de acontecer isso de novo, viu, gente? Previsão de sol com aumento de nuvens. Ixi, olha a temperatura. Período de nublado durante o dia e pancada de chuva a qualquer momento da quarta-feira. Temperaturas baixas, 18 a mínima e 26 a máxima. Tira o casaco do armário, bebê. Inverno tá chegando aqui em Guarapari. A gente volta já, já. Estamos de volta ao vivo com declarações de amor no nosso WhatsApp. Que isso, Brasil! Cadê uma trilha romântica? Não, não tem. Vamos lá. Boa noite. Ah, vou até ler com uma voz diferenciada aqui. Gente. Boa noite. Não é William Bonner, não. Calma. Concentra, senão não vai ficar mais romântico. Concentração, vai lá. Eu gostaria que vocês falassem com a minha esposa que eu amo muito ela. Luciene, aqui é o Marcos. Ela tá grávida. Diga a ela que ela é tudo pra mim. E que, dependente de tudo, eu a amo muito e tenho muito orgulho dela. Ela tá assistindo KKK. Eu queria fazer essa surpresa pra ela, pois ela está no final da gestação. Você viu que eu entonei até o KKK que ele leu? Que ele votou? Era pra ser romântico, mas ficou engraçado. Tá, desculpa, Marcos. Não sei se eu interpretei bem o seu texto, Marcos. Mas foi isso que ele escreveu. Então, um beijo pra Luciene, viu? Luciene, você é maravilhosa, amor. No final da gestação, com um homem apaixonado do seu lado. É tudo de bom, ponto com, ponto BR, meu bem. Vou te falar uma coisa. A declaração foi linda, mas esse nosso diazinho tá aqui, tete a tete. É, quem viu de perto, talvez quem assistiu pela TV gostou, tá? Ó, manda um beijo pros meus filhos, Ângelo e Ayrton. Um beijo pra vocês dois. Um beijo, seu beijo, gente. Beijos. E tem uma pergunta aqui também pra Josi. Ah, meu Deus do céu, tava demorando. Ó, gente, eu adorei. Não vou conseguir parar de rir agora. A Nira, ela adicionou nosso WhatsApp aqui, mandou mensagem e falou, Boa noite, como que é o seu nome? Você que está apresentando agora. Você é muito parecida com minha amiga linda. Não, a amiga dela é linda, então você... Ah, bom, então é um elogio, né? Essa amiga dela é linda. Muito obrigada. Eu sou Josiane Gualberto, muito prazer. Apresento aqui o Panorama. Estamos aqui ligados todo dia, às sete da noite. Muito obrigada pelo carinho, pela audiência, pelo elogio da amiga linda. Isso. E continua ligada com a gente aqui. Inclusive, Nira, vou fazer um desafio pra você. Até o final desse programa, o programa acaba às sete e quarenta, você tem sete minutos pra mandar uma foto da sua amiga aqui no nosso WhatsApp pra gente ver se parece mesmo. Eita, lançou o desafio, hein? Tá bom, tá assistindo, então manda a foto aqui que a gente vai comparar. Vou botar aqui do lado da cara da Josi assim, ó. Eu espero que ela seja linda mesmo, hein, Nira? Olha, qualquer coisa a gente encerra o programa antes de mostrar isso. Ah, meu Deus do céu. Bom, se acabar antes, você já sabe, né? Jesus, vamos tentar voltar aqui a seriedade? Porque hoje tem dicas da nossa Nutri também, tá? Muito importante. Outra linda, né? Ela é linda também. Outra linda é a Bruna, que é a heróis, a Nutri maravilhosa, que sempre traz dicas importantes. Inclusive, estamos chegando no inverno aí com uma dica muito importante da Nutri hoje, que é pra aumentar a imunidade. Isso. Já reparou? Tanta gente tá resfriando. Sim, muita. Tanta gente tá resfriando, tudo que é lugar. A Bruna vai falar um pouquinho sobre isso hoje, aumentar a imunidade. Fala, Nutri. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Você também não sabe o que fazer depois que pega uma gripe ou resfriado? Essa dica hoje, então, é pra você. Meu nome é Bruna e estamos começando agora o nosso quadro Fala Nutri. Você também percebeu que parece que todo mundo tá ficando doente? Ou até mesmo você ficou doente esses dias? Então tá na hora de melhorar a sua imunidade e a nutrição, ela pode te ajudar nisso. Eu separei as melhores dicas pra dar um up na sua saúde e te ajudar a evitar as novas doenças. O que que pode piorar a sua imunidade? Uma dieta pobre em calorias, um baixo consumo de vitaminas e minerais, inflamação, sono ruim e estresse. E o que que a gente deve fazer, então? Existem alguns compostos aliados pra potencializar a imunidade. O selênio e a gente encontra na castanha do Pará, por exemplo, a vitamina D com contato diário com o sol, ômega 3 através dos peixes, vitamina C através da acerola, carboidratos integrais, frutas, tubérculos, zinco através da suplementação, probióticos e beta-glucana que a gente encontra na aveia. Então vamos usar uma listinha de compras pra ajudar? Deixar um pouquinho mais lúdico? Existem alguns alimentos ricos em compostos anteriores, que são eles aveia, acerola, caju, sementes, castanhas, noites em geral, azeite de oliva, linhaça, chia, frutas no geral, legumes no geral, peixe, frango, patinho, batatas, mandioca, pão integral, iogurte natural e arroz integral. E aí, bora confirmar essa compra? Essa foi a dica dos nutricos de hoje, um beijo e uma boa noite a todos. Tá aí, muito obrigado Bruna Queiroz mais uma vez, você viu né, tem listinha de compra aí também pra você, eu adoro que ela dá as dicas completas mesmo, daqui a pouco, amanhã, na verdade vai estar no nosso Instagram, esse VT da Bruna, pra você acompanhar de novo toda a lista de compras que ela falou aí pra você aumentar a sua imunidade, tá bom? Muito bem, a Bruna, além de linda, é eficiente, um beijinho pra ela. É verdade, a Bruna é linda mesmo, sabe que ela tá solteira? Que isso, gente? Não, uma pergunta aleatória. Já teve declaração de amor ao vivo, agora tem cantada ao vivo, é isso mesmo? Foi uma pergunta aleatória. Vamos lá. Desencontre, ó, esse programa tá ficando difícil aqui, hein? Tá ficando, ao vivo, menina. Sei não se o chefe vai mandar mais, a gente mandar beijo e elogio. É, acho que esse quadro dos beijos daqui a pouco acaba, mas vamos ver o que não vai acabar com o nosso quadro das nossas notícias da internet, o que tá bombando. Isso é bom, hein? Os nossos destaques. Popoca. Tem, lógico, coisa muito séria, você vê, ainda tá repercutindo muito, Júlio, aquele caso do Vinícius Júnior, os ataques racistas que ele recebeu. Mas tem que repercutir mesmo, gente, porque é inacreditável que isso ainda aconteça, e não é só no Brasil, não, é no mundo, né? Você vê que lá na Espanha, do outro lado, um país civilizado, as pessoas ainda cometerem atos de racismo, e jovens, tá? Porque as pessoas que foram detidas lá são jovens, 18, 19 anos, quer dizer, não é uma pessoa que já tem uma mente antiquada, né? Que cresceu numa outra época, não, são jovens, gente, que criação é essa que a gente tá dando pros filhos, pelo amor de Deus? Inclusive, tá repercutindo muito hoje, porque hoje de manhã foram ouvidos três jovens, né, acusados aí desses ataques, depois, passaram horas lá na delegacia sendo ouvidos e depois foram liberados. Pois é, isso não é de agora, né? Só o Vinícius Júnior já tem, acho que, oito, nove, dez denúncias só contra ele. E eu vou te falar uma coisa, sabe por que o pessoal pega muito o pé dele? Porque ele é bom, tá? Ele é bom, ele é craque de bola, ele manda muito bem, e aí não tem como prejudicar ele lá no trabalho dele, e que ele é bom demais, fica querendo sabotar o garoto. E isso não pode acontecer, gente, pelo amor de Deus, que mundo é esse que a gente tá vivendo? Que isso ainda acontece? Não? Exatamente. Falando em jovens, vou pegar até um gancho pro próximo assunto, outro balãozinho ali escrito vape, que a gente já comentou também aqui, a TV Guarapena fez matéria também, assunto sério também. Um jovem de 22 anos nos Estados Unidos teve o pulmão perfurado pelo vício dele em vape. Ele fumava o equivalente a 20 cigarros eletrônicos por dia, foi internado, lógico, com falta de ar e tal, e perdeu um quarto do pulmão, é gravíssimo o uso do vape. E eu vou te falar uma coisa, observa quem usa vape. Observa, porque você vai ver que essa pessoa só anda segurando aquele troço. Dificilmente você vê um vídeo de uma pessoa sentar com aquilo na mão, uma foto, ou a pessoa andando em qualquer lugar, aquilo vicia tanto, que a pessoa não larga mais. Tem pessoas famosas, blogueiras e tal, que quando você vai ver na internet, é o tempo inteiro e tenta esconder. Quando vê que estava filmado, tenta esconder, mas não adianta. Gente, é muito perigoso. Então, você que é jovem, você que é adulto, qualquer pessoa, não entra nessa não, gente. Sim, esse caso foi um jovem de 22 anos, você vê, perdeu um quarto do pulmão esquerdo, a vida dele nunca mais vai ser a mesma, por causa de um vício que poderia ter sido evitado. É tão viciante que a pessoa não percebe que começa a fazer parte do corpo. Começa a segurar aquilo, não larga mais. Mas aí, para encerrar, já que eu falei uma declaração de amor maravilhosa do Band Love agora há pouco, tem o nome do MC Daniel ali. O MC Daniel, ele namora com a Mel Maia, está aí os dois, né? Ah, está, não conheço nada. A Mel Maia, super famosa. A Tri, pelo menos a Mel Maia você conhece. A Mel Maia, sim, mas o MC Daniel desconhece. É, ele é cantor de funk, lógico, com esse nome. E aí é o seguinte, ele está repercutindo hoje na internet, porque ele deu uma entrevista falando quanto que ele gasta para visitar a Mel Maia. É, porque ele mora em São Paulo e a Mel Maia mora no Rio de Janeiro. E aí ele falou que ele gasta por mês, você vê, dona Maria, o senhor Zé não sai da esquina para te visitar. Ele gasta por mês 300 mil reais com passagem de avião. Gente, mas o funk está dando tanto dinheiro assim? Gasta muito dinheiro. Ele falou que, para explicar por que esse gasto tão alto, porque passagem de avião, mesmo que ele viaje todos os dias, os 30 dias, acho que não daria tanto. Mas ele falou que ele tem que levar segurança quando ele vai junto. Ah, sim, claro. Ele leva a equipe dele, então ele tem gastos maiores. Então, 300 mil reais para visitar a Mel Maia para esse namoro do ar. Talvez contratasse um jatinho e ficasse mais barato. Não, eu levei pelo lado que, assim, não aceite pouco. Você vê, um cara que está gastando 300 mil reais, só aceite disso para mais no seu relacionamento. Essa é a dica de hoje. Tá bom. Tá? Ok. E para encerrar, temos a foto da amiga. O que você acha? Você te mostra ou não mostra? Ai, meu Deus, tenho medo. Mas ela falou que a amiga é linda, eu tenho que confiar, né? Você quer ver primeiro depois... Não quer encerrar o programa, não. Você quer ver primeiro depois eu mostro para a câmera? Não, faz surpresa para mim também, misericórdia. É verdade ou é mentira? Você está falando... Mas mandou... É porque acho que não vai dar para ver direito. Porque mandou uma foto muito aberta. Ah, é melhor, né? É o quê, Anja? Oi, gente, olha, a Emerson está querendo me sacanear aqui. Deixa eu ver. Olha lá. Ah, não, gente, a moça é bonita. Está ótimo. Ah, gostei. Está ótimo. Não sei, não é, porque não está dando para ver se parece muito. A foto está muito longe, assim. Teve uma foto meio dela distraída. Está ótimo. Linda, maravilhosa, meu amor. Um beijo para você também. É, e como é que é o nome da moça que mandou, gente? Mira? É Nira. E da amiga é Rose. Então, um beijo para mim. Olha, quase que é minha chará, gente. Quase chará, viu? Meu Deus, esse programa está demais, meu Deus. Olha só, amanhã, hein, gente? Quarta-feira. Estaremos de volta ao vivo às sete da noite com muito mais loucuras para vocês, porque esse programa é uma loucura. Ai, meu Deus, amanhã está ao vivo de novo, mais loucuras. Será que vai ser mais lindo amanhã? Você acha que amanhã vai ter um lindo? Amanhã vai ter um alguém parecido comigo. Vai, vai ter um lindo aqui amanhã para a gente mostrar a foto, assim, ó. Vai ser o Gustavo Lima. Que isso, Brasil, tá? Seja, não tá? ��!